Eu joguei o Enigma do Medo do Cellbit e eu quero falar um pouquinho sobre esse jogo Que ao mesmo tempo que eu achei ele legal, ele tem alguns problemas bem bizões nessa demo Que eu acho que não deveria aparecer numa demo E a gente vai falando um pouquinho sobre isso também, tá? Então se a gente começar o vídeo não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vamos nessa pro vídeo Antes de mais nada, esse vídeo aqui ele é oferecido pela Alura Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil Com diversos cursos de formação pra quem quer começar na área tech, buscar uma carreira Ou aprofundar seus conhecimentos caso você já siga uma carreira na área de tecnologia Uma das vantagens incríveis da Alura é que você não precisa pagar curso por curso E sim com uma única matrícula vai estar disponível todo o catálogo de curso da Alura pra você Literalmente todos os cursos que estão lá na plataforma E claro, os cursos que você fizer você ainda tem certificado ao concluir eles Dando aí uma melhorada ainda no seu currículo Mas quais cursos você tem acesso na Alura? Na Alura tem diversos cursos de formação da área de tecnologia Desde programação, front-end, data science, IOX, uso de inteligências artificiais Até também edições de vídeo São mais de mil cursos disponíveis pra você Curso se você é iniciante, como eu falei Ou se você também é um pouco avançado Está buscando aí se aprofundar mais na sua carreira Ou aprofundar mais os seus conhecimentos A Alura ainda conta com uma comunidade gigantesca de tecnologia Onde você não precisa estudar sozinho se você não quiser Além de você ter mentorias ali com profissionais Grupos de estudos e muito mais E claro que eu não vou deixar vocês aqui sem descontinho Se você clicar no link aqui na descrição Você vai ganhar 15% da sua matrícula lá na Alura E claro, você vai ter acesso a tudo isso aí que eu falei Então clica aí na descrição pra vocês conhecerem lá a Alura Porque a Alura é brabo demais, cara Então, o Enigma do Medo é o jogo do Celbit Que arrecadou 4 milhões de reais no crowdfunding É um número muito bom Óbvio que se a gente converter esse valor pra dólar Ele decai Mas ele fica em números assim Comparados a jogos como o Minecraft Na época que ele arrecadou esse valor O Hollow Knight Então a gente tem jogos de bom cacife Que arrecadaram um valor semelhante A Ordem Paranormal E a gente dá pra criticar um pouco mais Ou se basear um pouco mais nesse valor Pra fundamentar uma crítica em relação a esse jogo Porque quando é muito indie A gente entende Mas esse jogo aqui já tem um cacife legal pra desenvolver A gente sabe que desenvolvimento no Brasil Tem seus problemas É mais caro que a gringa Mas ele ao mesmo tempo também Não é um jogo extremamente ambicioso No quesito técnico ali Então dá pra extrair um bom jogo do Ordem Paranormal Mas vamos lá Vamos falar do joguinho aqui Nesse jogo a gente controla a personagem Mia E que ela vai buscar o seu pai E aí a gente começa o jogo Já ali numa floresta Onde a gente tá buscando nosso pai E a gente vai entrar na mansão Pra descobrir um pouquinho mais Do que tá acontecendo ali A gente já tem dois personagens ali Que são apresentados pra gente O jogo tá totalmente legendado E dublado em português do Brasil Achei a dublagem bem boa Se eu não me engano O Briggs e o Wendel Bezerra Estão dublando esse jogo também No final eu acho que a voz dos dois É muito parecida Mas o jogo tem a dublagem bacana A gente tem o personagem ali Que se não me engano O nome dele é o Samuel Que ele tem um sotaque meio carioca Ele é um personagem que você vê que é carioca Outros personagens não tem esse sotaque A Mia mesmo por exemplo Ela não tem muito sotaque Mas é uma localização boa É uma conversa bem informal de brasileiros Nada muito forçado pra gírias Mas você vê que é uma conversa informal Como se fossem dois amigos conversando ali Nessa questão de dublagem Eu achei que ficou bom os diálogos do jogo Ficou divertido E aí a gente é jogado no jogo E a gente vai descobrindo um pouquinho Sobre ele e vai explorando Bem, vamos falar aqui Do maior problema desse jogo Antes de eu entrar na parte dos elogios dele Que é a otimização A otimização desse jogo Nossa, tá um negócio assustador Cara, o jogo chegou a cair pra 11 FPS Ele é um jogo 2D, cara Tudo bem, ele tem iluminações bonitas Ele tem uns aspectos ali Que você olha e fala Isso aqui pesa um pouco Mas mano, 10 FPS Tá muito estranho, tá? Eu, no começo Ele fica assim Depois que você entra na mansão Ele melhora Mas no começo Tá um negócio medonho ali A nível de que, cara Dá uma preguiça de você continuar Logo no começo Porque tá muito lagado Não tô falando de 30 pra 20 FPS 25 FPS Tô falando de 10 FPS É um negócio muito pesado 10, 15 FPS Tá? Aí eu comentei sobre isso A galera falou pra eu desabilitar A fog e a névoa do jogo E melhorou Melhorou muito O jogo ficou a 30 FPS Se caindo pra 20 e pouco Mas melhorou Então assim Um erro que eu acho Que não deveria ser cometido Nessa demo Porque mano É um negócio que Você entra no jogo Tu percebe que tá com FPS baixo Não é possível que ninguém olhou E falou Cara Não vamos lançar a demo desse jeito Ou desabilita a fog Por enquanto Nessa demo Depois a gente coloca a fog No jogo Que aí A gente conserta Porque a fog Provavelmente tá bugada Tá fazendo a gente perder 30 FPS de fog E pô Eu acho que foi um erro Meio bizonho Que não precisava ser Não precisava acontecer Sabe O tipo de erro que não precisava ter no jogo E ele poderia sair bem mais liso E ninguém estaria fazendo Provavelmente esse tipo de reclamação Claro que ainda ele tá pesado Tá Ainda haveria essa reclamação Mas Era bizarro 10 FPS Depois que o cheiro de a fog Ficou melhor Mas ainda assim Numa 3060 O jogo sofre Mesmo dentro da mansão Que é uma área mais fechada Sofre Pra chegar aos 60 FPS Muitas vezes ele fica mais constante Nos 40 Do que nos 60 FPS Depois eu vou passar uns feedbacks Eu não sei se os devs vão assistir esse vídeo Né Mas eu vou passar um feedback Depois de algumas coisinhas Isso aqui já é um feedback Né Que tem que melhorar essa otimização Mas tem outros feedbacks Mais de qualidade de vida Que eu acho que poderia estar no jogo E pode ser que saia no jogo Né Depois de um tempo São São uns feedbacks aí Mais Simples na minha opinião Só que cara Essa otimização realmente Tava bem problemática Bem zoada mesmo Tá E se você for jogar essa demonstração Que tá gratuita do jogo Já abre o jogo E desabilita a fog Ali nas configurações É a melhor coisa que você vai fazer Da sua vida Que senão você vai se frustrar Inclusive Só pra confirmar o que eu tô falando Toda minha gameplay Ela foi gravada com um contador de FPS Ali no cantinho Aqui embaixo Você tá vendo Que tá com um contador de FPS Você vai ver o que eu tô falando Dessa oscilação E de ele não chegar aos 60 FPS E de no começo do jogo Ele tá com o FPS bem baixo Tá E bem Esse aqui é o maior problema do jogo Tá Eu tive alguns outros problemas Aí do jogo Tá De bugs Eu tive um problema de bug Pra transicionar De cenário Principalmente pra entrar na mansão Eu entrava na mansão A tela ficava preta E ficava só o barulhinho Do personagemzinho Tipo descendo a escala Tec 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 O barulho E meu personagem Não entrava no local Ficava tela preta As vezes eu tinha que tipo Andar com o personagem Na tela preta E aí era como se ativasse O switch Pra poder teleportar Pra dentro da mansão Então tem esse probleminha E teve um outro problema Que eu não fui transicionar De uma área pra outra Que ele realmente ficou Uma tela preta E eu não conseguia fazer nada Eu tive que fechar o jogo E aí quando eu fiz isso Quando eu voltei Eu já não conseguia mais Conectar o meu controle De Playstation E aí eu comecei a jogar no teclado Sério Eu fechei Abri Eu até coloquei o DS4 Pro Windows Que as vezes buga Alguns jogos Falei Vou colocar pra ver E aí eu Com o programa Talvez reconheça E parou de reconhecer Meu controle Simplesmente E aí eu joguei no teclado Mas que Dos dois modos Eu achei que funciona ok Enfim Essas aqui são as minhas Críticas principais do jogo Agora vamos falar Do resto do jogo Como que o jogo funciona Basicamente Ele é um jogo Aí de exploração E resolução de puzzles Mas ele também tem um combate E a gente vai Vendo pistas A gente pega essas pistas A gente lê as pistas ali E a gente tem também A lanterna ultravioleta Que é pra ler Coisas escondidas Então a gente tem Escrituras escondidas Coisas escondidas Em papéis Que a gente pega pra ler E isso vai Óbvio que ajuda a gente Pra resolver alguns puzzles Do jogo A gente tem também O combate do jogo E o cachorrinho do jogo O cachorrinho A gente pode trocar Entre o cachorro O que eu achei bem legal Tá E ele serve pra você Passar de algumas partes Por exemplo No começo do jogo A gente não consegue Passar na porta Mas tem uma parte Quebrada ali na porta Que a gente troca pro cachorro E abre por trás O cachorro vai abrir E a gente vai conseguir progredir E o combate Que a gente tem O pé de cabra ali Que a gente pode fazer Um combate melee Que pra mim Não funciona Quando os bichos já te viu Esse combate melee É furada E você tem a pistolinha Que você pode acertar A distância dos inimigos Os únicos inimigos Que apareceram até agora Eu não sei se vão ter Outros tipos de inimigos Eles são inimigos cegos E você tem o stealth Então você pode abaixar E ir por trás Desses inimigos E com o pé de cabra E você finaliza eles Com um golpe só Então barulhos Por exemplo Tiros Os inimigos vão escutar E você tem essa Opção estratégica De abordar Os inimigos Que é legal Achei que funciona ok O combate É nada primoroso Ele é um jogo Feito mais pra você Explorar e resolver puzzles E o combate Ele é feito dessa forma Meio simples Pra você ali Tentar Ir até o inimigo E tal Entretanto No final dessa demo Tem um combate Que é quase um jogo De ação mesmo E aí você vê Que o combate Tem alguns problemas Que o combate Não é tão fluido Pra ali ser um jogo De ação E eu não sei Se eles vão colocar Muitos combates De ação Durante o jogo Ou lutas com chefões Que sejam ali Um tanto Frenéticas Ou rápidas demais Porque o combate Não consegue acompanhar Lutas muito rápidas Na minha opinião Vamos ver como é Que vai ficar Se tiver Mas Esta luta final Que acontece no jogo Só que a gente joga Com um outro personagem Ela acontece E você vê Que o combate Não é muito feito Pra isso aqui Ele é feito Pra um combate Mais lento E mais Cadenciado E a luta Ficou um pouco rápida Funciona É bacaninha A luta Mas nada primoroso E você nota Que o personagem É um pouco duro Pra fazer um combate E movimentos mais rápidos De girar Pra direções diferentes Por exemplo E aqui Vai eu acho Que o ponto Chave O ponto mais alto Desse jogo Que ficou A cargo da exploração E dos puzzles Que é onde ele se propõe A ser melhor E guys Aqui Eu gostei E gostei bastante Tá O jogo Dentro da mansão Dá uma vibe Resident Evil Inclusive Ele tem uma boa exploração Você olha ali os objetos Você lê as coisas Você ouve ali Algumas fitas Que tá contando a história Do que tá acontecendo ali Ele vai te ambientando Do jogo Você tem Um puzzle maior Que você tem que abrir Uma porta E você vai ter que explorar A parte da mansão ali Inicial Pra descobrir o que tá acontecendo Que você tem que descobrir Os minutos As horas Os minutos E os segundos Do relógio E você No relógio Utilizando o ultravioleta Você vê Cada símbolo E aí o símbolo Vai ter que ir lá na porta E aí você precisa andar Explorar Ter um pouco de bom senso Do que tá acontecendo ali Ler objetos E etc Ao mesmo tempo Que você explora o cenário E Outra coisa Que eu achei Que ficou muito bom No jogo Foi A trilha sonora Ali O som O sound design Do jogo Basicamente Tanto de barulhos Ambientação Música Eu achei que Até aqui Tá muito legal Eu curti Bastante esse ponto Da exploração Dos puzzles Tão bem bacanas E desse som Do jogo Os visuais do jogo Também tão muito bonitos É uma pixel art bem bonita As iluminações Tão muito bonitas Então Nessa parte aí Eu tenho bons elogios Pro jogo Que é o foco dele Ele se propõe a ser um jogo De resolução de puzzles O combate Eu vejo como algo Mais secundário E o foco É explorar E resolver puzzles E aqui Tá bacana O level design Tá bacana Né Dessa parte inicial Da mansão Que não é tão grande Assim No geral Legal Tá promissor Bem Aqui vão alguns Feedbackzinhos Entretanto Em relação ao jogo Que eu acho Que podem ser Melhorados Né Primeiro Por exemplo É que quando você Pega uma carta Pra você ler Você tem que ler Direto da carta E as vezes Mano É aquela caligrafia Umas bagunças É umas coisas Meio complicadinhas De ler Você dá zoom Na carta O zoom Ele corta um pedaço De texto Você não consegue As vezes Manipular O texto O que que Muitos jogos Principalmente jogos De terror Fazem Você tem a opção De apertar um botão Que ele vai Abrir um pop-up Com o texto Escrito Com Fonte de computador Mesmo Sabe Então Você tem ali Escrito Com uma caligrafia Você aperta o botão Ele abre Uma fonte Arial E você consegue ler Então seria algo Interessante do jogo Implementar Pra ficar mais fácil De ler alguns textos De carta Principalmente algumas cartas Quando você abre Pro padrão Ela tá meio inclinada Você tem que posicionar Enfim Um botãozinho Você aperta E você consegue ler O texto De uma forma Transcrita Pra uma Escrita De computador Seria bacana Muitos jogos Fazem isso Outra coisinha Que faltou Pra mim Foram alguns Tutoriais Eu sei que o jogo Tende a ser um pouquinho Mais complicado Mas por exemplo Eu não sabia Que eu tinha que apertar O tab Pra trocar Pro cachorro Eu não fazia ideia Disso Eu tive que abrir o menu E ler O mapeamento De controles Se for a ideia De deixar o jogo Realmente mais difícil Pra você descobrir Beleza Mas se não foi Acho que seria interessante Ter tutoriais No jogo Porque de qualquer forma Você vai abrir o menu E você vai Ver ali os botões De o que você precisa fazer É tudo bem Que é uma forma de Mistério Você vai abrir o menu Você tem que investigar o menu Beleza Pode fazer sentido Pra relação do jogo Mas pode ser algo Que não sei se é a intenção Se não foi O tutorial Seria talvez interessante O load E a transição de cenários Tá meio estranho mesmo Como eu falei Tem alguns bugs Você tem que andar Com o boneco De novo Com a tela preta Pra ele entrar O que é meio complicado E uma coisa também É em relação ao menu Você pode conversar Com personagens E os personagens Eles tiram opções Pra você falar com ele No teclado E mouse Se você clicar com o mouse Na opção A opção não vai funcionar Você tem que ir no W, A, S, D E aí apertar o botão E por último Uma coisa que eu senti Um pouco de falta É um codex Toda coisa que você lê Se você quiser ler de novo Qualquer papel Que você pegou pra ler Você tem que voltar Lá no lugar E ler de novo Eu acho que seria legal Ter um codex Pra você consultar O que você leu Pô, simplesmente Às vezes você quer ler Você quer ver Você inteira mais Você fala Ah, eu li isso aqui Deixa eu voltar pra ler de novo Às vezes acontece Alguma cena Alguma coisa E você tem que voltar Lá no lugar Pra poder abrir Não sei se vai ser implementado Mas é algo que eu senti Um pouquinho de falta Mas assim galera Achei o jogo Professor Eu gostei do jogo Os visuais do jogo Estão bacanas Os áudios estão legais Os puzzles estão maneiros O level design Eu achei legal O combate Mais ou menos O combate é simples Então a gente precisa ver O quão esse combate Vai tentar ser abusado E aí a gente vai notar Mais problemas do combate Como eu falei Mas dentro do padrão De exploração Da personagem principal O combate simples Funcionava Você tem o stealth Você consegue Por trás dos inimigos Senão você vai E usa a pistolinha ali Beleza Enfim O jogo é legal O jogo é divertido Dentro ali Do que ele se propõe a ser Eu acho que ele parece Que tá bacana Mas tem esses pontos A otimização tá horrorosa E cria um medo Pro lançamento do jogo Dela continuar desse jeito Ou o jogo tá muito bugado Então é algo que eu acho Que os devidos desenvolvedores Precisam prestar um pouquinho Mais de atenção nisso Mas basicamente é isso Tô curioso Quero jogar a versão final do game Então quando sair Talvez eu traga uma review Aqui no canal Mas é isso meu povo Espero que vocês não gostaram desse vídeo Um beijo e um abraço Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau